A gente tem a carta que é a sacola de talismãs e bom, então é uma carta de muito ensinamento, ela não é uma carta muito óbvia do que ela quer dizer, então eu vou trazer aqui um pouquinho uma reflexão a respeito dos conteúdos que ela traz e exatamente o que ela está pedindo, dentro do meu entendimento do que ela está pedindo, então eu acho que ela é uma carta, assim como o talismã é algo que abre para muitas possibilidades de interpretação do que ele significa, então essa carta ela vem com isso, ela vem com a mesma coisa que o talismã, então o que que exatamente ela está significando, que tem muito a ver com o que esses talismãs vão significar para mim. Então, a gente tem dois elementos aqui, que são a sacola e os talismãs, mas eu posso colocar um terceiro elemento, que é a pessoa ou as pessoas que possuem a sacola, então a gente vai fazer uma reflexão em cima desses elementos. Então, acho que a primeira coisa de a gente poder conversar é o que são os talismãs, né? Então, os talismãs são, na realidade, elementos, né? Podem ser como uma pedra, como uma conchinha, como eu coloquei ali no início, uma concha uma pena, uma pluma, algo que nos chama atenção e que a gente dá um significado para aquilo. A partir do momento que a gente dá um significado para aquilo, é como se a gente colocasse um poder naquilo. Na realidade, é uma projeção de um poder pessoal, porque aquele talismã, ele traduz uma espécie de magia pessoal, que é um poder, né? Um poder que tem a ver com cura, que tem a ver com transformação, que tem a ver com proteção. Então, às vezes, a gente usa um talismã para receber uma proteção, a gente usa um talismã para receber uma cura, nós usamos um talismã para abrir um estado de consciência, para fazer um processo de transformação. Então, ele está simbolizando algo que é meu, mas que eu projeto naquele objeto, né? E aquele objeto, ele passa a representar para mim um poder, um poder que fica externo, mas também faz uma ressonância com o interno. Então, esse poder que eu transmito a esse objeto, eu posso também doar esse poder, né? À medida que eu dou de presente, esse objeto também, né? Então, eu posso ter o talismã para mim e usar ele como um poder para mim, ou eu posso trazer, dar esse poder a esse objeto e presenteá-lo. Quando eu apresenteio esse objeto à outra pessoa, ou seja, eu estou, de certa forma, doando esse poder ao outro, né? E esse doar esse poder ao outro não significa que eu estou tirando de mim esse poder, mas assim, é um pouquinho a multiplicação dos pães, né? Quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar, né? Então, quando eu dou para o outro isso, se o outro consegue reconhecer e validar, ele recebe esse poder. Então, só que precisa dessa ressonância com o outro. Se o outro não valida, ele não recebe o poder. E esse poder, né? Ele está ligado de certa forma aos nossos, que a gente pode chamar de guias, né? Esses guias, eles podem ser elementos da natureza, eles podem ser energias, podem ser os nossos ancestrais também, a sabedoria dos nossos ancestrais. Então, quando a gente traz o talismã e vai trazer esse poder através do talismã, a gente está invocando também um guia, um guia que pode ser uma energia, né? A gente vai ver um pouquinho o que significa esse guia, né? Então, assim, pode estar relacionado a nossa ancestralidade, a uma sabedoria ancestral, né? Então, eu trago um pouquinho essa imagem dessa menina, né? Que é uma menina, uma criança, ela está com uma bagagem na mão e, para mim, essa bagagem, ela simboliza a nossa viagem existencial, mas os balões que ela leva na mão, né? São os planetas, né? Então, o quanto no nosso ser, né? Nesse ser que somos nós, existe a história da vida, a história da humanidade. Então, quando a gente tem um objeto que simboliza a nossa ancestralidade, ou alguns objetos que simbolizam a nossa ancestralidade, é como que nós fazemos uma reconexão com um sentido, com uma proteção, com algo que é muito antigo, e que vale, vale, é importante a gente reatualizar. O que significa esse reatualizar? É trazer para o presente algo que já foi vivido pelos nossos antepassados, que é uma estrada que foi trilhada e que tem que ser validada. Então, às vezes, a gente pode ficar com um discurso de que tudo tem que ser novo, né? Tudo que as pessoas fizeram antes não vale, mas assim, agora a gente tem que inventar um outro jeito de viver, né? E, bom, é super importante esse impulso para criar coisas novas, mas ele tem que ter uma base, né? E a ancestralidade ancestralidade é que dá essa base, né? Que dá esse caminho que já foi trilhado, ele tem que estar de mão com a gente para a gente continuar a caminhar, continuar a criar. Então, na nossa sacola de talismã pode estar esses objetos que nos ligam ao ancestral, né? as pessoas que vieram antes, pode ser coisas que de lembrança, coisas que nos lembram algumas pessoas ou que nos lembram alguns povos também, não precisa necessariamente ser uma pessoa, mas pode ser as nossas origens, né? Então, para alguns pode ser, não sei, as raízes europeias ou as raízes africanas ou as raízes orientais, alguma coisa que lembra isso e que traz essa energia. E depois outros pode ser, pode representar a ligação com a natureza e com os elementos. Então, por exemplo, uma pluma que representa a ligação com o vento, uma pedra que representa a ligação com a terra, né? Então, dentro da sacola de talismãs podem estar coisas da natureza, que elas vão trazer o poder daquela energia da natureza. Então, a gente viu bastante em alguns encontros anteriores, por exemplo, a pena da águia, né? O quanto ela, se a gente dá esse poder a ela, ela traz a energia da águia para a gente. Então, quando eu falo dar esse poder é realmente eu projetar esse poder que eu vejo na águia naquela pena. Então, quando aquela pena está presente dentro da minha sacola eu sei que todo o significado da energia da águia está presente para mim me protegendo, me beneficiando, me trazendo sabedoria. Então, pode ser outros elementos, né? Outros elementos da natureza que vão ser simbolizados nesses objetos. E depois a sacola, né? A sacola, então, a gente vai ver que essas sacolas elas tinham diferentes, pode ser uma bolsa ou uma sacola. Então, a bolsa é uma sacolinha menorzinha, né? E que vai ter muito a ver com aquele poder daquela pessoa, né? Então, são os elementos que ela vai encontrando ou que ela recebe de presente de alguém e que vai colocando numa bolsinha pequenininha, né? Uma bolsinha pequenininha que geralmente a pessoa leva no pescoço. Algumas sacolas já têm a ver mais com aquele clã, com aquela comunidade, daí são sacolas maiores, né? E que vão representar, né? Ter segredos, ter coisas protetivas para toda a comunidade. E algumas sacolas são muito específicas, né? Por exemplo, a sacola de um chefe com os objetos de poder daquele chefe ou uma sacola que tem a ver com uma, por exemplo, uma pessoa que faz partos, né? Então, tem a ver com as coisas de proteção e os ensinamentos do parto. Pode ser uma sacola de um curador, de um xamã, né? Então, daí tem sacolas que são muito específicas de acordo com a função de alguma pessoa, né? Um guerreiro. Agora, o que a Admin Sanz coloca é que a pessoa que tem a sacola, né? E que vai compondo a sua sacola ou a sua bolsa, ela tem que ter uma receptividade à mensagem. E ela coloca que algumas vezes tem pessoas que não são muito receptivas à mensagem. Então, elas não conseguem se conectar com aqueles objetos e entender o que eles têm a dizer. E ela diz que na realidade a pessoa tem que ter uma dose de energia in, de energia feminina, de receptividade para conseguir perceber as mensagens de cada objeto. Então, que são geralmente as pessoas mais receptivas que têm essa energia aí, né? E a gente poder fazer uma relação também com a nossa última carta que foi o berço e aí perceber que a questão do vulnerável, né? Do mais sensível, do mais receptivo, ele nos favorece com a visão, né? Então, aquela parte que está mais protetiva, que mais reativa, ela serve para proteger essa receptividade, mas a receptividade, ela é super importante, ela é um poder, né? Um poder de poder perceber uma linguagem que não é uma linguagem racional, não é uma resposta pronta, né? É perceber o poder que está nos objetos, que está nas coisas, é conseguir traduzir na expressão lá, ser o de uma pedra, de uma conchinha, de uma erva, né? O que que aquilo traz de energia benéfica a partir de um poder que eu coloco naquilo? Então, quando a gente é capaz de ter essa receptividade, né? Então, nós podemos ser guia naquela percepção, né? Então, não é só os elementos da natureza, os ancestrais que são guias, mas também as pessoas são guias, né? E cada um de nós pode ser guia em algumas coisas, né? E para outras nós necessitamos sermos guiados. Então, para algumas coisas a gente tem uma receptividade e uma mente aberta, e um coração aberta que nos permite o aprendizado que faz com que a gente pode ser guia naquele aspecto, né? Agora, para outras coisas a gente não consegue essa abertura, não consegue ter essa receptividade, mas outras pessoas têm. Então, essas pessoas podem nos guiar. Então, é super importante a gente perceber que a gente pode ensinar, a gente pode guiar, a gente pode cuidar dentro dos nossos talentos e das nossas receptividades, mas que somos seres limitados, então, em alguns aspectos a gente vai precisar ser cuidado, ser guiado. dentro da relação de quem guia e quem é guiado, tem que haver confiança, essa é a condição básica. Então, eu tenho que confiar em quem me guia, né? Eu tenho que confiar naquela força, eu tenho que confiar naquela pessoa, eu tenho que confiar naquele ancestral. Agora, uma coisa interessante, né? É que não é só a pessoa que é guiada que deve confiar, mas o guia deve confiar em quem está guiando. Então, o que que significa confiar em quem está guiando? É confiar na entrega daquela pessoa, na percepção daquela pessoa, e confiar antes de tudo naquela semente que o guia vê que pode desabrochar. Muitas vezes o guia, ele pode ver uma energia, pode ver um potencial que ainda não está manifesto e nem a pessoa sabe que tem aquele potencial. mas o guia confia, confia no que está vendo, confia naquele potencial e isso faz com que ele possa acreditar na caminhada que ele está propondo. Então, quando alguém nos presenteia com algo para a nossa sacola de talismã, na realidade essa pessoa está de certa forma servindo como guia. Então, quando ela nos dá um presente para a nossa sacola de talismã, ela está dizendo, olha, eu confio em ti e por isso eu estou te dando algo que tem a ver com o meu valor para ti. então, aquele potencial, aquele valor, a pessoa projetou naquele objeto e ela passa adiante, ela dá para alguém. Isso é altamente significativo, só que tem que ser validado pelas duas pessoas, por quem dá e quem recebe. Às vezes a gente recebe algo muito importante, muito válido de alguém, onde está projetada muita força, muita energia, muito benefício, só que às vezes nós recebemos esse presente e não validamos, não damos a devida importância. Então, de novo, a gente poder ressaltar essa relação de que quando alguém nos dá algo, isso é de extremo valor. valor e só vai ter vai funcionar, vai ter realmente a eficácia se eu dar o valor que aquela pessoa deu também. Aquela pessoa que está me presenteando, ela está dando algo que tem a ver com o seu poder pessoal. Esse poder pessoal dela só vai ter valor para mim se eu validar aquele poder senão ela pode dar o melhor dela e eu nunca vou conseguir me beneficiar com isso. Então, é super importante a gente poder honrar aquilo que a gente recebe, seja na forma de objetos, seja na forma de conversas, de atitudes, a gente poder honrar o que a gente recebe, reconhecer que estamos recebendo algo e poder honrar o que recebemos. Na nossa cultura, nós vivemos uma cultura que tem muita dificuldade no reconhecimento, então, porque como a maioria de nós é muito imatura, consideramos que as pessoas, o mundo, tem que nos dar tudo. Então, quando recebemos algo, às vezes não damos valor. E na realidade, o mundo não tem que nos dar tudo. Nós temos que buscar as coisas que necessitamos. Então, quando recebemos algo, sim, temos que honrar, porque o mundo não tem obrigação, as pessoas não têm obrigação de nos dar coisas. ninguém tem essa obrigação. Então, quando alguém nos dá algo que vem de si, seja isso, objeto, uma atenção, uma escuta, isso tem que ser honrado. Honrar o que a gente recebe faz com que aquilo que a gente recebe tenha um valor para gente como pessoa, ou seja, a magia funciona quando a gente honra e quando a gente não honra ela não funciona. A admissão chega a dizer que é desastroso, pode ser desastroso se nós não honramos. Então, e daí ela fala um pouquinho para o guia também, porque muitas vezes também quando nas coisas que somos guias, muitas vezes a gente não percebe se aquela pessoa a qual a gente está beneficiando, se aquela pessoa tem condição de receber aquilo. Então, o guia ele também tem que ser capaz de ver para quem ele vai doar a sua energia, o seu objeto, a sua reflexão, a sua escuta, o seu afeto. Então, porque tem algumas pessoas que não adianta, que não tem como, aquela pessoa não vai se beneficiar porque ela não está pronta para isso. Então, também do lado dos guias, é super importante ter uma percepção apurada para ver se aquela pessoa vai poder receber aquele presente, se aquela pessoa vai poder receber aquela doação, se aquela pessoa vai poder ser guiada e se ela não pode não é culpa da pessoa, só não é o momento dela, ela não está aberta para aquilo. Então, também a gente não ficar num afã de ter que dar tudo para todas as pessoas. Nós temos que saber reconhecer a quem doar a nossa energia e quem pode se beneficiar com essa energia e pode estabelecer uma relação de cuidado mútuo a partir disso. Então, é perceber para quem eu posso dar e para quem eu não posso dar. então, faz parte da responsabilidade de quem guia saber a quem eu devo guiar é a quem não devo guiar, simplesmente não existe um estado receptivo e tem certos conhecimentos e certos poderes que são se a gente dá para mãos erradas é desastroso. Então, conhecimento na mão de pessoas que não têm condição de lidar com aquele conhecimento é desastroso. Poder na mão de quem não tem condição de lidar com poder é desastroso. Então, cabe ao guia saber a quem dar, o que dar e o que não dar. Então, a nossa sacola de talismãs, aquilo que está dentro da sacola de talismãs, deve representar toda a companhia que a natureza, que os nossos ancestrais e que as pessoas que nos cercam nos trazem. Então, ela deve na realidade, aqueles objetos que estão na sacola de talismãs, devem nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Então, mesmo que aquela energia não esteja disponível naquele momento em nível presencial, existe a sua energia na forma daquele talismã. Então, quando eu me conecto com o talismã, essa pessoa, esse ser, essa energia se fazem presente no aqui e agora para mim. E daí, eu gostaria de perguntar para vocês, quem ajuda vocês? Então, quais são os guias de vocês? E eu vou pedir assim que vocês possam fazer uma reflexão que podem ser pessoas, podem ser a energia ancestrais de vocês, pode ser algumas entidades energéticas que vocês sentem que estão presentes aí dentro de uma concepção mais religiosa, né? Então, por exemplo, um anjo guia ou alguma outra entidade que vocês sintam que tem uma energia de presença na vida de vocês, pode ser elementos da natureza e podem ser pessoas concretas também, né? Eu já falei para vocês que dentro dessas experiências de caminhada que eu já tive, né? Eu descobri que muitas vezes, né? São pessoas que são os anjos, né? Então, os anjos eles também podem se manifestar presentes nas nossas vidas através de pessoas, daí são guias que estão presentes como pessoas na nossa vida, então podem ser energias, elementos da natureza que são uma árvore, né? São uma montanha, elementos da natureza ou entidades ou pessoas que vocês sentem que ajudam vocês. Essas, a representação desses elementos devem estar na sacola de talismãs de vocês. Então, é entender que a sacola de talismãs, ela está chamando essas energias, essas pessoas, esses elementos. Em si, aquele objeto não teria nenhum valor se ele não tivesse correspondência com esse tipo de energia. O objeto é como uma chave, é como um chamado dessa energia. Então, que podem ser pessoas, energias, as entidades e a natureza. E daí, a Dini Sanz diz assim que, na realidade, quando a gente tem os guias que estão sempre nos ajudando, sempre nos dando essa força e essa energia, quando a gente tem a presença disso na nossa vida, é importante. Como a gente pode retribuir? Então, retribua sendo guia também. Retribua ajudando também as pessoas. Então, também, assim como o guia, ele vê o potencial de vocês e ajuda a desabrochar, vocês podem fazer isso com outras pessoas também. Vocês também podem presentear outras pessoas das mais diversas formas. Cada um vai descobrir a sua forma, descobrir em que é guia. Uma das coisas que a gente não pode dar espaço, quando a gente descobre essas coisas, é dar espaço para negligência e postergação. Então, quando a gente percebe que a gente tem essa energia de ajuda, que a gente tem um potencial para ajudar, que a gente tem coisas a fazer no mundo, que a gente tem coisas a dizer no mundo, então, não dá para ficar em silêncio, não dá para se calar, não dá para deixar de fazer. Então, se vocês percebem que vocês têm coisas a beneficiar ao mundo, então, vão e façam, não deixem para depois, não sejam negligentes com o conhecimento que vocês têm. E daí, é reconhecer onde agir e onde não agir, onde silenciar, onde falar e onde não dizer, onde caminhar e onde parar, a quem ajudar e a quem não ajudar. Às vezes, a gente pode querer ajudar uma pessoa onde aquela pessoa tem que fazer por ela. E daí, o fato de eu ir lá e ajudar, porque eu acho que eu tenho que ajudar todo mundo, pode significar uma coisa ruim para aquela pessoa. Então, é reconhecer onde é que eu vou agir e onde não agir. às vezes, eu tenho que dizer algo a alguém e às vezes não é o momento de dizer, às vezes é o momento de silenciar. Então, saber ter a percepção para saber quando ir e quando não ir. então, isso tudo quer dizer que para merecer a ajuda dos guias, é necessário ser um bom guia também. de silenciar.